E em cima o que faz o ladinho? Vai sacudir a cabeça. Tem aquela sacuda cabeça que eu tô gravando. Olha ali. Ih, caraca, caraca. Ih, ih. Ih, caiu. Tô gravando, ela vai fazer isso tudo. Ih, ih. Ih, caraca. Ih, ih. 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 Tadinha, mãe. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Ih, ih. Tadinha, bebeu uma aguinha e fim do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.